Mais um dia de conversas com o podcast do João Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast com o nome mais original de sempre, o podcast do João Hoje temos connosco o Mr. Dots, João Dias, o CEO da Edgepro e vai-nos falar aqui um bocadinho da sua empresa João, desde já, muito obrigado aqui por me teres recebido Meu mano, muito obrigado, eu é que agradeço Empresa fantástica, a primeira coisa que eu queria começar aqui por perguntar é Como é que surgiu? Como é que surgiu a empresa, a ideia, de uma coisa tão simples que a Edgepro, para quem não sabe É uma empresa de agulhas de tatuagem, não é? Exatamente, a Edgepro é uma marca de agulhas para tatuadores A ideia surgiu nos Estados Unidos, numa viagem que eu faço a Los Angeles Eles lá na altura tinham, claro que isto já vem de muito para trás Umas agulhas de micropigmentação Mas que na altura aqui, estou a falar do ano precisamente mais de 2019, ok? No início de 2019 E eu senti que ao ser tatuador também tinha noção do que é que pecava Principalmente no estilo que eu tatuava E que tatu, já lá vamos Veio um bocadinho dizer tatuava porque dei uma pausa e já lá vamos Ou a ver uma agulha mais fininha, eu encontrei uma oportunidade em algo que não era tão focado Aquilo que as marcas fariam mais na altura São marcas que até hoje generalizam muito todos os tamanhos Passo-vos a explicar porquê Porque imagina, aquilo que eu tatuo é dotwork É um trabalho de pontilhismo, ok? É ponto a ponto E isso requer agulha de alta precisão Uma agulha mais fininha Não é aquelas, por exemplo, quando os tatuadores fazem uma sombra Ou vão preencher com couro, o que seja São maiores números São grupos maiores de agulhas, ok? E eu acabei por ser o primeiro na Europa a trazer uma marca Que foi assim que a Eds surgiu Que eu disse assim, ok, porque aquilo que me foi dito foi Tu vais lançar uma marca de agulhas? Isso dá dinheiro? Mas vens fazer o quê? Primeiro, isso dá dinheiro? É a primeira coisa que vai logo a ver Vender agulhas? Pá, estás bem como tatuador Qual é a necessidade Quando já tens os tubarões no mercado Mais que bem posicionados nisso Aquilo que eu nunca me deixo ficar E sou um bocadinho o contrário Vou logo em contra Quando me dizes não dá Não aceito Pá, não aceito Não aceito Se me diz assim, não dá para ficar vivo para sempre Ok, eu aceito Tudo o resto eu não aceito Não aceito, mano Porque acho que os limites estão Os limites são És tu que os colocas Se eu pensar que não é possível Não é possível Mas se eu pensar que é possível Vou achar uma solução até o conseguir E foi isso que eu fiz Foi ok Então como é que eu me posso destacar no mercado Que já está Que já está À vista Dos tatuadores Saturado E eu desenvolvi uma marca Que foi só focada No meu estilo Ou seja Porque ok Tendo um estilo de tatu Que é utilizado por milhares e milhares de tatuadores Não sendo o estilo mais Famoso Digamos assim Mas Iria ter muita procura Em termos internacionais Então O que é que surge aqui A minha ideia Ok Vou desenvolver algo Simplesmente com três agulhas Que é o quê? É um grupo de três agulhas Que daí a agulha se chamara 3RL Que até hoje É sem dúvida A minha galinha dos ovos de ouro É É o meu best seller de sempre Porque Até hoje A marca é lembrada Da forma que foi lançada Foi com esse intuito Que foi Uma agulha de alta precisão Foram apenas Três Ou seja Era 3RL Mas eu lancei Três tipos de espessura diferentes Que tinhas 0,20 milímetros Tinhas 25 milímetros E 30 milímetros E o que é que acontece aqui? Ao Ao desenvolver a marca Sem querer ferir Os tubarões Que já existiam Não é? Tendo eles Mais de 50 configurações E eu lancei só uma Com três Diferentes espessuras Destaquei Consegui ganhar destaque Porque era uma marca Que se especializou Em algo É uma oferta diferente Não é exatamente igual A tudo o que lá está Adaptaste à realidade Que havia no momento Exatamente E adaptaste à tua realidade Aquilo que também viste de fora Exatamente Neste caso Nos Estados Unidos Foi nos Estados Unidos Tal e qual Ganhei a ideia de aí Epá E acho que passa muito Não só no meu mercado Acho que é Qualquer negócio Quando me perguntam Passa muito por encontrar Qual é que é a dor O que é que eu consigo oferecer A mais Do que os demais Qual é que é a ferida Tem que saber tocar na ferida Tem que saber curá-la Não é? Então Se existe esta brecha É por aqui que eu vou E foi aí que eu consegui Ganhar destaque Porque a marca Claro E se tu me perguntas assim Estavas à espera De um crescimento Explosivo Como eu posso considerar Que teve a minha empresa Eu posso dizer Eu queria muito Mas tu É aquelas coisas Em que tu acreditas Mas pensas que só Acontece aos outros Não é? Claro que acredito Só para Para contar isto aqui Das pessoas também fora Tens uma noção Tens uma noção de certeza Mas já não é só Portugal Que tu vendes as agulhas Não Não De todo Aí está Ou seja Para dar um contexto Para quem vê Ok Mas que tamanho é que isto é? Como é que isto funciona? Por exemplo Contas uma caixa por dia Que se vende Mais que uma Exatamente A minha estratégia Também Passou por fazer algo Também diferente Face à venda O que é que eu queria fazer? Eu não queria Basicamente o produto São perguntas assim Tu sempre sonhaste Ter uma agulha de tatuagens Eu não sonhava nem ser tatuador A minha avó sempre disse O maior desgosto Que eu lhe poderia dar Era ter uma tatuagem Eu tenho Como tu já viste Eu tenho o body suit Tenho o corpo todo tatuado Virei tatuador Tenho uma marca de agulhas de tatuagem Ela não devia ter dito aquilo Ela disse que não É mesmo para levar a risco Ou seja Se me dizes não Estás a ver? E o que é que acontece? Ou seja O produto que eu escolhi Eu quis deixar Não só um legado No mercado de tatuadores Não só tatuadores Mas aquela coisa É possível fazer negócio Seja com o que for Seja com o que for O produto que eu escolhi Na parte da estratégia Foi porque eu não queria um produto Que a certo momento Tivesse um topo de pirâmide Em que não fosse possível Escalar mais Então daí eu escolher Um produto descartável Que é necessário A sua reutilização Exatamente Tu vais utilizar essa caixa A caixa tem 20 cartuchos Tu vais utilizar os 20 E vais precisar de comprar novamente E assim Sucessivamente Recorrência Ok E daí O que é que acontece? A parte De explosão Da marca Acontece Em que Eu não quis Lá está Daí eu dizer Os limites são aqueles Que nós colocamos a nós mesmos Eu poderia decidir Abrir uma loja Não é? E ter então A minha loja De agulhas de tatuagem E vender Não tens uma fixa Uma loja de exposição Onde as pessoas podem ir lá As minhas lojas fixas São os meus parceiros de vendas Que são os meus distribuidores E são eles que fazem a venda Eu não vendo Imagina Tu és um tatuador Se tu chegares até a mim E disseres João eu quero duas caixas Eu preciso de duas caixas Eu preciso de cinco caixas Eu vou dizer Eu não vendo Tu vais ter que comprar No meu distribuidor Eu vendo a grosso Eu vendo paletes Um distribuidor Chega até a mim E diz-me Eu quero Cinco mil caixas de agulhas E é assim que eu faço a venda Ou seja E foi aí Que eu consegui escalar o meu negócio Respondendo à tua pergunta Que nós Em cerca de um ano Deixamos estar Num país Saímos De Portugal continental E estamos presentes Neste momento Em mais de 20 países No espaço de um ano No espaço de um ano A marca ganhou a explosão Assim Por eu ter apostado Porque Lá está Eu não sou aquele tipo De pessoa Que acha que Quando tu Olhas Face À margem que tens E ao lucro Que podes obter E se eu quisesse Obter a maior parte do lucro De certa forma Poderia estar a lucrar mais Como também menos Eu posso lucrar mais Mas até onde é que Até onde é que eu vou Até onde é que eu vou Exatamente Eu posso ganhar menos Num volume maior E também a marca E acaba por crescer muito mais Mas vou ganhar em quantidade Exatamente E reconhecimento e tudo mais Ou seja Eu posso Porque a minha margem Lá está O que eu te falei Eu olho para tudo Não quero nunca Atingir aquele topo de pirâmide Em que eu não possa escalar mais Ou seja A minha margem Vai ser aquela O máximo dos máximos É eu conseguir Ter um preço de custo O melhor que eu consiga Mas A minha fábrica Também vai ter Os seus limites E também vai dizer A partir daqui Eu não consigo mais Custos com pessoal Exatamente Ou seja Tens salários Tens tudo Ou seja Atinges um teto Então A partir do momento Que eu opto Por ganhar em quantidade Não tem limite Porque eu posso Meter as agulhas Como estão neste momento A vender Espalhadas pelo mundo fora E quero E vou Conseguir fechar País por país E a empresa Tem este produto só Tem mais produtos Pensas Ter mais produtos Ou como é que tu faz Essa gestão Porque eu vejo Muita gente Às vezes Que tem sei lá 10 mil produtos Numa cena E eu estou a ver Muitos casos de sucesso Eu acho que o negócio Acaba por ser a coisa Mais simples E um processo Muito simples Muito bem estruturado Com sistemas Processos Parceiros Público-alvo Muito bem definido E é Simplificar o máximo possível Eu acho que muitas vezes Quando as pessoas estão a tentar Crescer um negócio Pensa que tem que ter solução Para todos E mais alguns E se calhar Podem começar com um E depois ir crescendo Quando primeiro já está Solidificado Ou como é que tu Terás-me ali um bocadinho As palavras da boca Porque concordo A 200% Com o que dissestes Que é o quê E essa pergunta Muito Deve ser das perguntas Que mais me fazem Que é Quando é que a Edges Lança uma máquina Quando é que a Edges Lança isto Quando é que a Edges E de certa forma No início Ainda perdi ali um bocadinho O norte A tendência A tendência de tu quereres Ok isto já está bom Isto já está O que é que eu posso fazer mais E é aí que eu acho Que mais de 50% Dos empreendedores Perdem-se Ou seja Porque tu saltas Tu tens a parte De ser empresário E quando passas Para empreendedorismo Muda um bocadinho No facto de Da oferta e demanda Ou seja Tu tens que Atingir um público Tu não podes considerar Que já estás Suficientemente bom Em algo Até realmente Seres suficientemente Bom em algo E com isto Eu quero dizer o quê? Eu foquei-me Como no dia-a-dia Imagina-te O que é que O que é que tu costumas ouvir? Epá eu vou ali Porque Aquele gajo é o melhor Epá aquele gajo é o melhor Não interessa Se é um negócio de tapetes Epá aquele gajo faz uns tapetes Mas o que é que ele faz? Tapetes Não interessa Ele é bom Ele não faz tapetes Carpenteiro ao fim de semana E depois canalizador Exatamente Exatamente O poder do foco Que é uma coisa Que eu quero destacar aqui muito É focar numa coisa só E ficar um mestre Numa coisa só E não ter medo Mesmo por exemplo Tem empresas que eu conheço Que fazem remodelações e tudo mais Tenho empresas que conheço Que faturam milhões e milhões e milhões Só fazem ar-condicionado Eles não Podiam fazer muita outra coisa Nós só fazemos ar-condicionado E qual é o tipo de mobilidade Que passa E depois também porquê? Por causa dos sistemas E processos que fazem O processo quando o cliente A própria venda é de uma forma O onboarding do cliente É tudo muito similar Porque é um produto só É uma coisa Simples E ganhas um padrão De atendimento E serviço de excelência Muito mais do que Estás sempre Uma coisa nova todos os dias Os funcionários Equipe e tudo mais Parece que estás sempre A aprender Todos os dias Estás a aprender Uma cena nova E não consegue Ganhar atração E coisas que tu vês O que é que eu acho Que faz um produto Ganhar sucesso Falando um bocadinho Também por experiência própria Consoante o feedback Que me é dado Baseado em Coisas positivas Críticas construtivas Que nós absorvemos daqui Que é a credibilidade Que tu consegues passar E o valor que tu consegues passar Ao teu cliente Em que tu mostras Que todo o tipo de Mudanças que a empresa Possa ter É nada mais do que Evoluir E dar melhorias No próprio produto em si E não Mais coisas para tu comprar Exatamente Que tipo de credibilidade É que tu passas Se eu tiver um produto Pá, vou testar isto Não correu bem Sai de mercado Outro Não correu bem Sai de mercado Os clientes notam isso Os clientes sentem isso E sentem que Querendo ou não A nível psicológico Eu sou muito fã De atingir O psicológico Do cliente Porque acredito Que a forma como nós Pensamos sobre algo Afeta muito a decisão Da nossa compra Que é o quê? Se eu passar A imagem de uma empresa Que não vai conseguir Ser estável Num produto Que a toda hora Tenha uma coisa online E depois já não está online Então Quando algo não está bem Imagina A partir do momento Que um tatuador Não se sentir confortável Com alguma agulha Porque talvez Até aquele lote Não me tenha saído tão bem Porque como tu deves calcular São milhões de agulhas Que são fabricadas E pode E acontece Às vezes Reconheço sem qualquer problema E sou o primeiro A reconhecer para os meus clientes Quando há algum tipo De problema Numa agulha Que a solda Não está tão bem Nós repomos logo Uma caixa Ou seja Atendimento de excelência Porque somos focados Num produto só Se eu passar Essa visão De que não estou focado Só neste produto A mensagem que vai passar Entre os tatuadores É pá Ele também tem mais produtos Já não está a ligar muito A isto aqui Passa mais se calhar A ideia de Está-me a vender mais coisas E mais coisas Exatamente Não está preocupada Em garantir que aquilo está Passas a visão De que queres simplesmente Faturar com o teu cliente É só dinheiro Exatamente Não é a preocupação Pelo produto E eu acho Eu acho não Sou muito convicto De que O dinheiro É meramente Uma consequência De esforço Empenho e dedicação Que um empreendedor Coloca na sua empresa E o que estás a dizer É transversal Para todas as áreas Às vezes dizem-me assim No imobiliário Imobiliário dá para fazeres Muita coisa Dá para fazeres compra e revenda Dá para fazeres compra e arrendamento Dá para fazeres AirBnB Dá para fazeres construção de raiz Dá para fazer mediação Ou seja Dizem-me muitas vezes Porquê é que só te focas Na compra e revenda de imóveis E de um imóvel em específico Eu não estou a ir para o mercado de luz Porque há tanto para fazer Tanto para melhorar É isso E porquê é que eu me vou já estar Eu faço compra e venda Mas depois se aparecer para arrendamento Também faço Mas mediação Se tu precisar Também faço Tu nunca Ficas bom o suficiente Tu nunca crias uma especialização Ou seja E essa é um bocadinho também a minha lógica De como eu atuo Mesmo os programas que vende E os custos que dou e tudo mais Tem sempre a ver com essa lógica Eu não vou falar sobre arrendamento Eu sei como é que funciona Mas eu aplico no dia a dia Não Eu vou-te falar de uma coisa em específica Que eu aplico no meu dia a dia Eu faço compra e revenda de imóveis Eu vou-te explicar Como tu podes fazer compra e revenda de imóveis Não vou-te explicar Como é que fazes imobiliário no geral Exatamente Mas a credibilidade que tu me passas Imagina que eu quero fazer um investimento Dentro dessa área O tipo de valor que tu me passas E a credibilidade que eu ganho Naquilo que tu fazes É por saber que tu és especialista nisso Ou seja E não és só uma pessoa que eu penso Pá imagina Não Ele só quer é fazer dinheiro com casas Seja com que negócio for Seja com que maneira for Ou seja Pode dar para ti como Se calhar podia dar para mim Porque é um bocadinho Um tiro no escuro Aí está Eu acho que quando alguém Se especializa em algo Podes perder Certo É que as pessoas focam-se muito Naquilo que podem perder Não só em termos monetários Como têm medo do público Que foge porque Não estás a atender em todas as áreas Mas não se foca naquilo que podem ganhar Mas perde o juro composto É isso Exatamente Eu acho que as pessoas sacrificam As pessoas falam do juro composto Só como aquela história do S&P 500 e tudo mais Sim É isso que o juro composto É para tudo na vida É tu ires treinar amanhã Depois da manhã É uma consequência que vai sempre todos os dias Longevidade E é empresário igual Ou seja Se tu todos os dias estás fazendo compra e venda E vais dizendo não a mediação Não a arrendamento É a mesma coisa contigo Estás focado num produto só E estás a dizer Não a esta máquina Não a aquilo Tu ficas tão especializado Nunca daqui a 5, 10 anos Ninguém sequer chega perto Eu estou a pensar Exatamente Ou seja Quando o assunto são agulhas Quando o assunto é este tipo de negócio Eu sei perfeitamente aquilo que eu estou a falar Ou seja É muito diferente De eu ter uma empresa com 10 produtos diferentes Entendes? Para isso eu teria que ser Um revendedor de produtos de tatuagem Está tudo bem É possível fazer É um modelo diferente Ou seja Mas lá está É um modelo É como tu dizes Dá para fazer negócio Com o que for Porque cada produto Tem várias vertentes Tem várias opções De fazer e gerar um negócio E foi isso que nos permitiu Alcançar país por país E estou super feliz Com a confiança Que tem sido depositada Na empresa Olha Voltando aqui também Um bocadinho atrás Começámos aqui logo Na questão da empresa Exato Tu começaste como Tatuador Claro que sim Tatuador Como muita gente também começa Só que Há aqui caminhos Que podem ser feitos De forma diferente No teu caso Depois de abriste esta empresa Também sei que foste para o Luxemburgo Posso falar aqui um bocadinho Exatamente Pronto Claro Uma das razões da empresa Ter surgido E posso dizer Que uma das Grandes Vantagens E diferencial Que eu Coloco na minha empresa É o facto De o dono da empresa Ser tatuador Não é meramente Um homem de negócios Não queria passar A visão de Businessman Sem conhecimento Real de causa Sem implicar Nada Tu tens Outros tubarões Tu tens Grandes Grandes Empresas De agulhas Minhas concorrentes Às quais Eu respeito bastante Mas os donos Não são tatuadores E E aí Foi onde Eu consegui também Conquistar Um bocadinho O meu público O facto de eu ser tatuador Sei o que o tatuador Realmente Precisa Não vendo só um produto Eu tento Realmente Ir ao encontro De ajudar E de dar uma ferramenta De trabalho Com que o tatuador Veja Diferencial E evolução No seu próprio trabalho O que O que muda aqui Foi Eu começo a tatuar Em 2016 Ou seja Tudo Particularmente recente Até Começo aqui em Portugal Depois vou à Suíça Onde ganhei Mais experiência Estou lá um bocadinho Entretanto É-me aberta Uma porta Em Luxemburgo Sim Onde Aí eu me lanço Mais naquela Vertente De empresário Pois Não é bem Só tatuador É ter uma equipa Atrás Construir um negócio Exato Deixas de ser tatuador Para quando começas a ter que cuidar de uma equipa E mais uma vez Eu tentei fazer algo diferente De que não fosse Só um estúdio de tatuagem O estúdio que Entretanto eu abri Tinha dois sócios Na altura Eu quis que fosse O quê? Vai totalmente de encontro Àquilo que estamos a falar Eu não quis que fosse Imagina Tu entras num estúdio de tatuagens E vários tatuadores Que vão estar a ouvir Podem E vão ser Contra o que eu vou dizer Mas a grande maioria Vai ser a favor Que é o quê? Tu entras num estúdio E tens um tatuador E se tu tens tatuagens Podes entender o que eu vou dizer E tu dizes Eu quero este estilo E vou lá eu E eu quero outro estilo E vai lá ele E ele quer outro estilo E ele faz tudo Ele faz tudo Porque existem tatuadores Que focam E querem preservar A ideia de que o tatuador Tem que fazer tudo Porquê? Porque ele é tatuador Mas com os tempos a evoluir O que é que acontece? Aquilo que eu quis fazer Foi Tu és muito bom em retratos A tua especialidade é retratos Vens para a minha loja Vais só fazer retratos Tu és muito bom no realismo Tu és muito bom em cores Tu és muito bom no dotwork Ou seja Cada tatuador Com a sua especialidade Não quer dizer Que eles não Fizessem algo Adaptado Ao estilo deles Da forma Mais profissional A oferecer Um serviço De excelência Possível O melhor serviço Que nós conseguíamos dar Ou seja Porquê? Porque o cliente Que entrava ali Pediam algo E nós abrimos O nosso catálogo De tatuadores Mostrávamos os trabalhos E dissestes Olha Para o estilo Que tu procuras Nós temos três tatuadores Que são especialistas Na área Dentro da especialidade De cada um Agora vais ver Qual é que te agrada mais E foi aí Que o diferencial Mais uma vez Me permitiu Deixar a loja Ou seja Acabámos a ser Mais de Vinte tatuadores Que eram todos Convidados Eram guests Que rodavam Entre si Todas as semanas Ou seja Imagina Domingo Iam cinco embora Vinha um outro cinco Ou quatro Às vezes estavam quatro Às vezes estavam três Às vezes estavam cinco Enquanto eu lá estive Teve sempre muito movimentado Sempre Contatadores Especialistas Em alguma coisa Ou seja Eu consegui Ter uma loja Que conseguia Oferecer A qualquer cliente O estilo Que ele quisesse Isto Causa aquele diferencial Porque Mais uma vez Eu Eu foco muito Na especialização De alguém Seja no que for Seja no que for E depois também permite Uma coisa muito importante Que é Tu vais buscar pessoas De diferentes áreas E permite-te um bocadinho Tu Não é Conseguir afastar também E ser mesmo empresário E gerir essas pessoas E foi o que eu tive que fazer Mas ainda tive outro tipo De dificuldades Como tu disseste Ou seja Eu deixo de ser tatuador Venho para a parte De empresário Que já tem que Ali meio que tatuar É diferente Não tem nada a ver Não tem nada a ver E as skills Que tens que aprender A gerir pessoas E tudo mais Isso é É toda uma outra vida É completamente diferente Tens a parte Tem muita dificuldade Em fazer esta Passagem É Eu acho que é É muito difícil Muitos morrem Exatamente Sinceramente Nunca conseguem parar De ser os tatuadores Nunca conseguem parar De ser o Não Eu tive que deixar De ser o João Tive que deixar De ser o Como é que eu quero dizer isto Tens que realmente Deixar de ser o amigo O colega Saber diferenciar Há de ver Que muitos negócios Morrem Porque O dono do negócio Não sabe impor limites Às pessoas Com quem está a trabalhar E é por isso Que a gestão Acaba por criar Uma desorganização A ponto De que o negócio Não consegue Ir para a frente E criar esse tipo De barreira Com pessoas Que já me viam De uma forma E depois tem que passar A ver de outra É preciso ter estômago É preciso ter estômago E tive várias situações Em que muitos entenderam Outros não E os caminhos Cada um Seguiu o seu caminho Mantemos o máximo respeito Mas Eu cheguei a um ponto De entender Se eu tenho uma empresa A prioridade E a primeira decisão Tem que ser A favor da empresa E tem que Tentar manter o equilíbrio Para manter uma boa Uma boa ligação Mas nunca fugindo Aos interesses e valores Da empresa Tendo isso Tem que aprender A ser empresário Tem que aprender A gerir equipas Porque ao fim das contas Tens que gerir Querendo ou não São mais de 20 vidas Diferentes Que cada um Com a sua Peculiaridade O que é que acontece Faz todo o diferencial Porque Cada um tem a sua A sua coisa Para resolver Tu tens que resolver A de todos Mais que isso Tens que saber Dar uma boa gestão Ao negócio E aprender Que o financeiro É a fonte E é o número um Porque Digam o que disserem Porque o dinheiro Não é tudo Porque o dinheiro Não traz felicidade Porque o dinheiro é isso Mas o que é certo É que sem dinheiro Também não fazes nada Sim E se quer estar No mundo dos negócios A primeira coisa Que tens que saber lidar É com o dinheiro E com as finanças Porque senão Não dá certo Pronto Acabei por desenvolver O estúdio Que teve muitos bons resultados Até a parte Que eu tenho que o vender Por opção própria Isso eu ia te perguntar Como é que foi esse processo De venda Ou seja Porque é muito engraçado Ver Ok É um tatuador Como muitos não Depois consegue fazer A transição Para ser empresário E depois consegue Que a empresa Esteja sólida O suficiente Para ser vendável Isto são coisas Que são muito difíceis De conseguir Exatamente E gostava de saber Um bocadinho Como é que foi esse processo O que é que para ti Também foi mais desafiante Nestes diferentes pontos Na venda Por exemplo Tiveste por exemplo Como muita gente diz Tem que ficar Quatro anos na empresa Porque senão não vende Ou como é que isto Funciona na prática De quem já o fez O que O que eu Posso garantir Que Que me permitiu Vender a empresa Num valor Dez vezes mais Aquilo que eu investi Foi Esse diferencial Que eu te falei Que foi Conseguir entender O gerir Uma equipa A ponto do negócio Rodar Por si só E que não dependesse De mim Para que ele pudesse Rodar Gerar dinheiro Ok A partir daí Se eu tenho Um negócio Seja uma pastelaria Um salão de beleza Um estúdio de tatuagens Como é o caso Que gera dinheiro Por si só A partir desse momento Ele é vendável Ou seja É conseguir Gerar valor suficiente Conseguir montar Uma organização E uma gestão Que permita Qualquer comprador Gerir aquele negócio No dia seguinte Que me faz A compra Ou seja De que negócio for Isso depois Vai também Aquela base Que estávamos a falar Um bocado Da especialização O ter pessoas Especializadas Em cada uma das coisas Ajuda muito nisto Ou não Por exemplo Uma pessoa especializada Em marketing Uma pessoa especializada Em vendas Uma pessoa especializada Em tatuagens De diferentes tipos Exatamente Uma pessoa especializada Em gestão financeira Seja o que for Porque não dá para contratar Uma pessoa Não, não, não Mas muitos empresários Passam por esta fase Em que tem que ser A fazer isto tudo Tem que fazer o mar Tem que fazer a venda Tem que fazer as tatuagens Tem que fazer estes pontos todos E eu acho que é bom É bom Eu acho que é bom De certa forma sim Eu acho que é bom Mas para escalar E para ser um negócio Vendável Para ser um negócio Nem que não queiras vender Mas que queiras Que o negócio funcione sem ti Essa parte do Pensares em contratar Como especialidades Eu acho que é um Pelo menos para mim Tem sido um ponto Muito importante De ver Eu não vou contratar Alguém para fazer Várias coisas ao mesmo tempo Eu vou contratar Um engenheiro Para tratar das jovens Eu vou contratar Uma pessoa Para tratar do marketing E vou contratando Pouco a pouco E eu vou saindo De cena Pouco a pouco Foi exatamente Isso que aconteceu É isso Lá está É que Para que área Seja Dá para qualquer coisa Porque A ciência é essa É o tu conseguir Sair de cena Pouco a pouco Mas que a gestão As ideias E valores Fiquem lá De uma forma Organizada Acima de tudo Tem que ser algo Organizado Para que as coisas Consigam acontecer Da melhor forma Tanto que De certa forma Imagina Eu no início Tive a maior parte Dos anos No Luxemburgo Se calhar Nos 12 meses Que temos Eu 10 Estava no Luxemburgo A minha família Estava cá Foram tempos Sempre difíceis Mas Mas fez parte Do processo Até eu conseguir Pouco a pouco Ficar cá Mais tempo Mais tempo Mais tempo Até que as coisas Simplesmente Rodavam por si Ter a família Ter a família cá Se calhar Foi um bom Ponto Porque acaba por Agora pensando assim De fora Porque acabou por Fazer com que Tu queiras Se calhar Que a empresa Seja vendável Que a empresa Funcione sozinha E vais montá-la De forma que Possas viver Com a família Mais tempo E ganhar mais tempo É um lado mais pessoal Da coisa Que a família fora Quando me perguntam isso Foi o meu maior Calcanhar de quilos Mas foi A minha maior Força de aprendizagem Porque Tu de certa forma Quando estás Na zona de conforto Não tendes A puxar tanto por ti Não tendes A querer evoluir tanto Eu acho que uma pessoa Consegue ter noção Daquilo que é capaz Quando sai Da zona de conforto Ao saís Da tua zona de conforto Que foi aquilo Que eu fiz Ao ter a minha família fora Eu consegui também Focar-me precisamente Nisso que tu estás a dizer Que foi o quê? Não, eu tenho que conseguir Ter um negócio E gerar uma fonte De rendimento Que me permita Fazer dinheiro Enquanto estou a dormir Para ter acesso Porque eu acho Que isto é muito inconsciente Ou se calhar Para algumas pessoas Muito conscientes Mas para ter acesso À família Porque não é só trabalhar E eu O que é que eu acho? Por exemplo Muitos negócios Por exemplo Em Portugal Em Portugal E no geral Se tu estás sempre Perto da família Não é? Apesar de trabalhar Doze horas por dia Seja o que for Tu vais sempre dormir na casa Exatamente Sempre estar com a mãe Dos seus filhos E tudo mais Por isso acaba sempre Por dar aquela falsa sensação Que estás com eles Que acabas por não estar Porque não aproveitas nada Tal e qual Por isso Acho que esse ponto De ter a família fora E termos que eu quero trabalhar Para realmente estar com ela E ganhar essa liberdade de tempo Também inconscientemente Pode fazer com que as pessoas Montem a empresa De uma certa forma E eu digo sempre Para as pessoas Montem a empresa Como se fosse para vender Mesmo se depois Queiram vendê-la Ou não Isso é uma escolha Porque vais montá-la De forma que ela Sobreviva sozinha E tu ganhas O principal Que é o de ser empresário E não é fazer dinheiro É a liberdade de tempo Isso é a mesma escolha Porque o tempo É não só com familiares ou não Onde é Tu tens de ter tempo Para ti também E acho que Tu tens um restaurante E és o cozinheiro Não pode Pode numa fase inicial E deve E acho que deve Para perceber as dores Porque eu acho Que tu tens de perceber Daquilo Tu tens de perceber Do teu negócio Mas lentamente Tens de ganhar outras habilidades Mas lentamente Tens de tentar ver Ok Eu sei exatamente Que se vem um cozinheiro Para o meu restaurante Eu sei perfeitamente Em que ponto é que ele Me está a passar a perna Em que ponto é que ele me diz Que não dá para fazer assim Mas eu sei que dá Porque já o fiz Ok E acho que é aí Que tu consegues Acho que Cada empresário E empreendedor O que seja Se tu estás a montar um negócio Deves passar as dificuldades Do negócio Até que possas A sair de cena E o sair de cena Não se trata de Não querer Trabalhar Não tem nada a ver com isso O sair de cena Trata-se de conseguir Montar algo Precisamente para ganhar A liberdade Que tu falaste E tocaste num ponto Que a minha mulher Referia muitas vezes Que é Eu estava em casa E ela dizia Tu estás aqui Mas não estás aqui Que é isso Eu não estava ali Porque Estás com a cabeça No negócio Estás com a cabeça No negócio E hoje em dia E é muito difícil Fazer essa transição Para É muito complicado Não é uma coisa Nós estamos aqui a falar E as pessoas às vezes Podem pensar que isso é uma coisa fácil Mas não é de nada fácil As pessoas vão sempre pensar Que é fácil Aquilo que eu mais tenho sentido Na pele É que as pessoas vão sempre pensar Que é fácil Pensarem Como Não sei como é que se diz Não sei se é cronograma Por exemplo Perceber quem é o CEO Por exemplo Da tua empresa Até pode ser só tu Mas faz um Não sei se diz cronograma Cronograma geralmente É quando queres planear algo Para o futuro Como é que se diz Não sei Uma cena onde diz Tipo o CEO Quem é que faz as vendas Quem é que faz o marketing E vai preenchendo os cítulos A perceber onde é que tu te situas Exatamente E onde é que tu queres contratar Percebes E vais-te substituindo Tu no início Se calhar tens que fazer tudo Vendas, marketing Fazer a tatuagem É veres tudo Tens que fazer tudo E agora vais perceber Ok Quem é que eu posso contratar Para tirar aqui a parte da venda Pode ajudar assim Para depois Ganhares liberado de tempo Nunca vais conseguir contratar Uma pessoa que faça tudo Não dá Porque senão ela é empresária Exatamente Não vais mais longe O meu braço direito Que é o Carlos Ele hoje é diretor comercial Da minha empresa E começou comigo Como videógrafo Fotógrafo Eu levava-o para as convenções Pedia-lhe para me editar uma foto Para me fazer uma publicidade Para me filmar Fazer uma tattoo Em fins promocionais E tudo o que ele já fez aqui Tendo essa fase Já ultrapassado Aquela fase do faz tudo Porque eu não posso Nem quero Nem tenho interesse Em ter vários braços direitos Eu quero ter um Que entenda Todas as dificuldades Da empresa Assim como eu as entendo Tendo essa pessoa Tanto que a partir de agora Mesmo o projeto 2024 Que tivemos a reunião ainda Há pouco tempo Passa por retirar Tarefas e funções Ao Carlos Isto é o quê? Não é que eu quero Que ele trabalhe menos Ele vai ter O seu trabalho Ele vai a ser merecedor Do tempo Que vai ganhar E da liberdade Que vai ganhar Porque já passou Por essa fase E então Atendendo a todas As necessidades da empresa É o que tu estás a dizer Ok, eu preciso De contratar alguém Especializado para aqui Especializado para aqui Mas Para que eu possa Sair de cena Eu tenho que deixar Alguém que seja Dos meus olhos Fora daqui também No caso preciso De um braço direito Que no caso é ele E agora Vou fazer o que fiz comigo Também com ele Nunca fugindo Aos interesses e valores Da empresa Que é ter Os especialistas Para cada área Tanto nós temos Freelancers no Brasil também O Caio e o Guto Que nos trabalham Em edição de vídeo Montagens 3D Promocionais em 3D Ou seja Para quê? Para que as coisas Consigam ser Especializadas Eu não quero chegar ao pé de ti E dizer Olha mano Eu preciso que tu me faças Isto e isto e isto Mas ainda preciso Que me dites um vídeo Preciso que me metas Umas legendas Epá Dá para fazer? Dá Mas no ritmo Que eu te falei Em off Dá para fazer Tens que pagar bem E mesmo a pagar bem Até que ponto É que tu também tiras O sumo Daquele limão Chega um momento Não dá Porque mesmo Tu não consegues Dividir uma pessoa em duas Percebes? Aquilo que eu prezo muito Nos meus funcionários Que são grandes Colegas meus Aqui na empresa Que fazem estandar para a frente É eu não esgotar A sua produtividade Epá E aquilo que Eu posso dizer Que tem funcionado para mim É Se no pouco tempo Nas poucas horas Que eles estão Com o extra foco Aquilo que estão a fazer Estão a produzir Aquilo vai ser Conteúdo de alto valor É muito diferente De eu pedir Dá-me 10 vídeos Epá Os 3 primeiros São bons Mas os outros Podem ser a despachar Acho que passa um bocado por aí E vai muito Encontro o que estavas a dizer Acho que quando achas Especialistas As coisas Estornam-se Muito mais fáceis Porque cada um É para aquele que Cada macaco Não é o seu galho Não é Mas é mesmo E Uma coisa Que eu Reparo muito É Por exemplo Um dono de um restaurante Ou seja o que for Eu acho que ele tem que perceber Por exemplo Se quer realmente Ter um negócio vendável Ou consiga tirar um bocadinho E ganhar tempo Porque o que ele está a fazer Ele está a fazer o trabalho Provavelmente de 4 Que ninguém No seu prefeitura Vai fazê-lo Assalariado Não é Então para ele conseguir sair Aí está Dos limites Exatamente Para ele conseguir sair Vai ter que contratar 4 pessoas diferentes Com funções diferentes Para conseguir substituí-lo A ele E se calhar até Ou mais uma pessoa Para pedir Aquelas 4 pessoas Exatamente Mas chega a um ponto Que depois já é ligeiramente tarde Porque imagina Focando nesse exemplo Se estás num restaurante Em que o cozinheiro És tu Durante anos e anos E aquilo és Fica a marca Fica aquilo Porque é a tua mãozinha Tu podes até meter alguém Mas depois Aquilo já não vai ser A mesma coisa Se tu não pensas isso Porque a maioria das pessoas Não faz um business plan Sinto que ainda falta isso Ainda há pouco tempo Estava a falar com um amigo E ele ia lançar um produto E tudo mais E eu Veio-me pedir algumas dicas E eu disse Pá ajude-te naquilo que eu puder Qual é que é o teu business plan Qual é que é os teus planos Que tens traçados para o futuro Onde é que pensas estar para o ano Pá e não tinha nada Claro Mas quando digo nada É A primeira Pronto Lá está A primeira coisa que me foi dita Foi Epá eu consigo comprar a X Vou vender a X Portanto Eu vou ganhar isto Eu vou vender a X de lucro E isto E isto E isto Exatamente Estamos e salários Água Gás Pronto Basta ir logo aos básicos Como se fosse de casa Água, luz, gás Internet Imposto 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 Não mas aí Não vamos depois Que eles nem querem pensar Em contabilidade Não porque é por fora Pronto Ou seja Mas isso Infelizmente É a realidade Mas não desculpe Sabes Não, não, não Acho que essas São coisas que Muito por falta De literacia Porque é falta de escola A escola Mas a escola está formatada Para formar os especialistas Estou a dizer Está formatada Para ajudar os empresários Porque forma-te A saberes uma coisa só Tu queres Vais ser engenheiro Vais ser advogado Vais ser uma coisa só Sim, mas eu acho De certa forma Também te limita Eu acho que a escola Sim, sim Limita-nos Eu estudei Eu não sei da escola Eu sei tocar o Titanic Na flauta Que não me traz Não me trouxe nada Até agora E não sabia fazer um IRS Quando saí da escola É Apá Ou seja Se é para haver um equilíbrio É suposto ser empregado Alguém faz o IRS Por si Saber tocar o Titanic E sai daqui No primeiro mês Que eu preciso fazer um IRS Vou onde? Ao YouTube Pai, tu ficas assim E dá mais jeito Aí está Mas porque O sistema Está preparado Para que As ovelhas Não deixem de assistir Daí vai um bocadinho De acordo com a ambição E dedicação de cada um Que quer Sair um bocadinho Desse Desse registro Porque Concordo com o que tu dizes Na parte Em que a escola Formata-te para ser Especialista em algo Empregada Resumidamente Formata-te para ser Empregada Formata-te para ser especialista E ela como foi criada Foi mesmo para isso Porque precisavam de pessoas Para as fábricas Ou seja Exatamente E está tudo bem E está tudo bem Eu tenho que haver pessoas Para tudo E está tudo bem Eu respeito Mas No que toca Em termos escolares Porque é que Quem quer um bocado mais Tem que Procurar Fora Tem que ler um livro Porque quando Eu falo isso Com os meus amigos Não lhes apetece Mas é aí Que está A escolaridade Acho que também Acabam por ligar um bocadinho Esse ler o livro À escola E ao background Que tiveram Quando lhe deu Se calhar Exatamente E acabam por A conexão Mais de um livro Que não serve para nada Mas não É um tema Completamente diferente É totalmente diferente E o tempo Que se calhar Que tu vais passar A ver TikToks A passar O dedo para cima Se calhar Já tinhas lido Nem que seja Cinco páginas Num dia Vai-te agregar Muito mais Do que ver dancinhas É a minha opinião Mas pronto É isso É o que temos E eu respeito Mas sinto Que ainda Nos dias de hoje Há Há muita Queixa E pouca Procura Para ser Eu acho que as pessoas Também estão Muito à espera Que seja fácil Ainda hoje Estava a refletir Sobre isso Que é É suposto ser difícil Esta frase bate Muito na cabeça Que é suposto Por exemplo No imobiliário Dizia Ah está muito difícil Encontrar bons negócios É suposto ser difícil Porque se fosse fácil Não era um bom negócio Ou era para todos Não dá para ser Não dá para ser Ficava saturado É um negócio Só É só uma casa Para ser um bom negócio É suposto ser difícil Estás a comprar uma coisa Por 50 que vale 100 É suposto ser difícil Mas qualquer negócio É suposto ser difícil Exatamente Para qualquer área É difícil Pois é Suposto ser difícil Mas mesmo quando tocas Em funcionários Mesmo em empresários Ainda há pouco tempo Um amigo meu Me disse Uma coisa que faz todo sentido Que é Querendo ou não Ok fala-se muito Dos salários em Portugal Posso tocar aqui Num tema Meio polémico Mas Portugal Até paga Bastante Pela incompetência Porque se tu fores a ver Pá É verdade É verdade Porque Ok Ah porque é o salário mínimo Pá tudo bem Então tens de dar ligeiramente a mais Mas quando Pá se tu tens Tu tens alguém A trabalhar Que faz assim Opa Isto está quase a acabar Não Faça amanhã Deu-me a hora Cartão Arranca Então mas Mas ganha Se eu te pagar mais É por isso que vais ficar 10 minutos Ok Então torna-se-te um outro tipo de empregado Tudo bem Mas tu limitas Os funcionários limitam-se aqui Tanto que não é à toa que se diz que Trabalho há em Portugal E há Não há pessoas para trabalhar Ou que querem trabalhar Porque na primeira dificuldade Que lhes é apresentada Eles querem estar No Insta Eu percebo que também apanham Alguns empresários Que são mais lixados E que se aproveitam Mas depois isto é muito polémico Porquê? Porque esses empresários também Ficaram assim E não foi por mal Foi porque também foram queimados Muitas vezes Ou seja Há aqui muitas coisas Tal e qual Tal e qual Mas tu bateste aí num ponto Que para mim é muito importante Que é as pessoas Se tu me pagares mais Eu faço mais Meu Tipo No mundo real Não funciona assim No mundo real funciona Tu dás mais Até ao ponto É que aquela pessoa Quase que se sente mal E paga-te mais E não quer que tu vás embora Porque tu és O fogo daquela empresa E não quer E paga-te mais Mas vai haver pessoas Que nos estão a ver E vão dizer assim Não ok Mas eu faço isto Isto, isto, isto E o meu patronage Há patronage Há patronage Tu estás à espera E volto a dizer O Carlos hoje É diretor comercial Da minha empresa Estou super feliz Com cada centavo Que eu lhe pago Porque ele merece E merece mais Agrega valor E com o crescimento Da minha empresa Eu vou pagar mais Porque mereceu Agora não podes Querer chegar aqui A dizer-me Que saís A esta hora Ou quando eu te peço Algo mais Tu já queres A nota em troca Então mas Ou seja Tu não apresentaste nada Tu basicamente Dás-me o mínimo Dos mínimos Das suas capacidades Mas queres que eu te dê Mais 400 ou 500 euros mensais Porquê? E paga Porque eu mostro O que faço Aí está Ok Não tem nada a ver Com salários mínimos A comparar com a Europa Ou não Mas percebes Paga muito Porque Geralmente As pessoas estão habituadas Sempre a meter-se muito No lugar do funcionário Entendo Mas o lugar De quem cria Postos de trabalho Também tem uma posição difícil Porque é isso Porque vê-se obrigado A pagar pela incompetência Há uma cena Que eu gostava Que houvesse na escola Um momento Qualquer de empreendedorismo Onde a pessoa Tivesse que se sentir Um bocadinho na pele O que é que é isto Tens que correr o risco Tens que vender Uma cena qualquer Vende qualquer coisa Exato Para perceber um bocadinho O outro lado Porque Se há tanta disciplina Porquê que não tem Essa disciplina? Ok Tu tens gestão Tens economia Tens tudo isso Ok Na América Eu acho que eles fazem Não sei se é nessa A cena da limonada Que eles fazem Ah sim Pode ser uma coisa pequena Mas cria ali Eu tenho que comprar isto assim Começa-te a pôr Na cabeça Um bocadinho A perspectiva do outro lado São de Ok Eu tenho um limão Mas se eu experimentar Fizer um sumo Faço uma limonada E a limonada Posso vender por X Já está E com isso Podes fazer aquilo Que tu quiser Mas lá está Que a escola Que a escola Nesse aspecto Ainda peca Não estou só a falar De Portugal Sim sim No modo geral No modo geral Há muito para Para crescer Nesse aspecto Exatamente Eu vejo muito agora Muita educação Ir para muito mais Online Muito mais Outros canais Que não os tradicionais Que é como tu estávamos a dizer Ou seja Hoje aprendes muito mais Muito mais direto Ao ponto Tu não precisas Muitas vezes Estar três anos Estou a dizer Um curso de marketing Estou a dar um exemplo Eu fiz o curso de marketing E foi três anos E se calhar Quando chegas Afinal dos três anos A informação já está Desatualizada E se calhar Fazias aquilo Em quatro meses Bem exprimido Com o que realmente importa Se realmente A dicas É possível Acho que isso é capaz De mudar A velocidade Porque E tu vês E tu tens de ser veloz O mercado está a mudar De uma rápida Agora com a inteligência oficial E tudo mais É isso Embora agora Ouvi dizer que até isso Já parou um bocadinho Porque estava a ir Depressa demais A máquina estava a ficar Assustadora Mas sim Mas isso é um sinal De que os tempos estão a mudar E nós temos que mudar com isso Acho que Que é o facto de Não há que ter medo Lá está Tocando por exemplo Nas agulhas A minha é sempre dito Ok as coisas estão a mudar E depois de hoje para amanhã Mas é por isso Que nós cá andamos E é por isso Que estamos focados Num produto só Que é para estar prontos Minimamente Para estar preparados Para qualquer mudança E avançar com a tecnologia Sou totalmente Do que andar sempre Numa nova coisa E agora aprender tudo E nisto Aquilo ficou desatualizado Exatamente Gente Não vou viver duas vezes A idade vai para a frente Então quero ser especialista Numa coisa E estar sempre disposto Não fecho portas A qualquer proposta Costumo dizer Que tudo se vende Tudo tem um preço Tudo tem um preço Eu digo exatamente a mesma coisa Muitos não concordam Mas é porque não levaram Com o preço certo Eu ligo Eu ligo logo estas coisas Às casas Porque é uma dia a dia E é Ah isto não sei Tem tudo a ver com o preço Não tem tudo a ver com o número Tem tudo a ver com o preço A falar é uma coisa Qualquer casa é um bom negócio Por 5 euros tu compras Aí está Ah não é bom negócio Num bairro social não sei o que Por 10 euros tu compravas Não sabes Porque vendias por 20 pelo menos Exato Exato Parto muito por aí Parto muito por aí Olha última pergunta Também estamos aqui Com o tempo Reduzido Como é que tu vejas agora O futuro da Edge Pro O que é que ambicionas Para a frente Aqui a 10 anos Onde é que tu te imaginas No mundo inteiro Estados Unidos Está aí no horizonte Olha aquilo que eu ambiciono Tenho sempre um pensamento Com essa longevidade Que é o de estar mesmo No mundo inteiro Claro Não estou a falar de países Que pecam de necessidades básicas Onde a tattoo Não faz qualquer sentido existir Mas Onde a tattoo Seja uma cultura Frequente Parte muito Pelo meu objetivo Que é Costumo dizer Que é Inundar O mundo de Amaral Aquilo que eu Consigo sempre garantir É que Tenho muita ambição Sempre com os pés no chão Nunca dando um passo Maior do que a perna Mas vou sempre atrás Tanto que ainda agora Estive Na China Atrás de Todas as melhorias Todas as tecnologias Possíveis Para conseguir Dar continuidade A evolução do produto Isso é aquilo que eu quero É aquilo que eu vou fazer É aquilo que a Edspot Dar como garantia Que é Ser ainda mais especialista Naquilo que Nós já fazemos E de resto É conquistar País por país Da forma que já temos feito Fantástico Muito bom Mr. Dot João Muito obrigado mesmo Por este tempinho Obrigado pelo convite Obrigado por tudo Obrigado Malta Espero que tenham gostado E até uma próxima Muito obrigado